Se A e B representam algarismos diferentes e o valor de A vezes A mais A é o número de dois algarismos AB, qual o valor de B vezes B mais B? Se liga aí, curtamos o vídeo, faça sua inscrição e seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então, a gente vê aqui que A vezes A mais A é igual a AB. Então, dessa forma, vamos aqui testar os valores possíveis de A. O A pode ser o 1. Sabendo que A é um algarismo, então o valor de A pertence a esse conjunto de 0 até 9, pois A é um algarismo. Então, a gente primeiramente observa que A é diferente de 0, de 1 e de 2, pois senão esse número aqui não teria dois algarismos. E esse número aqui possui dois algarismos, o A e o B. Então, A é diferente de 0, porque senão ele seria 0. Se A fosse igual a 0, essa soma seria 0, mais essa multiplicação. Se o A fosse 1, aqui nós teríamos o valor 2. E se A fosse 2, aqui nós teríamos o valor 6. E não teria dois algarismos. Então, A é diferente de 0, 1 e 2. Agora, vamos testar os outros valores. A igual a 3 vai implicar que 3 vezes 3 mais 3 é igual a 9 mais 3, que dá igual a 12. Então, implicaria que como esse algarismo é igual a A, então A seria igual a 1. Isso é um absurdo, né? Porque o A igual a 3, eu supus A igual a 3 e aqui deu A igual a 1. Então, isso é um absurdo. Vamos testar o valor 4. Para A igual a 4, temos 4 vezes 4 mais 4. Teríamos 16 mais 4, que é igual a 20. Então, vai implicar que o A seria 2, que contradiz A ser igual a 4. Ou seja, isso daqui também é um absurdo. Então, o A não pode ser 4. A sendo igual a 5, vai implicar que 5 vezes 5 mais 5 é igual a 25 mais 5, que é igual a 30. Então, vai implicar que o nosso valor de A será igual a 3, de acordo com o resultado. Pois o A é esse algarismo das dezenas. Ou seja, é um absurdo essa suposição. Então, para A igual a 6, vai implicar que 6 vezes 6 mais 6 será igual a 36 mais 6, que é igual a 42. Então, o valor de A seria igual a 4, já que A é o algarismo da dezena. Então, A não pode ser 6, porque contradiz. Se A for igual a 7, vai implicar que 7 vezes 7 mais 7 é igual a 49 mais 7, que dá igual a 56. Então, implicaria que o A seria igual a 5. Absurdo novamente, se o A for igual a 8, vai implicar que 8 vezes 8 mais 8 é igual a 64 mais 8, que dá igual a 72. Que implica que o A seria o 7, pois é o algarismo da dezena do resultado. Absurdo novamente, pois supomos A igual a 8. Então, ele não pode ser 7 e 8 ao mesmo tempo. Para A igual a 9, como só resta esse valor, então aqui nós devemos ter o resultado correto. 9 vezes 9, 81 mais 9 igual a 90. Ou seja, o A igual a 9 e o B igual a 0. Então, não houve contradição, porque o A igual a 9 e A igual a 9 nós encontramos realmente. Então, dessa forma, nós temos que o B igual a 0. Então, 0 vezes 0 mais 0 é igual a 0 mais 0, que dá igual a 0, que dá igual a B. Ou seja, o B vezes B mais B é igual a B. E a alternativa correta é o item B. Então, é isso, pessoal. Curtamos o vídeo. Passem o comentário a qualquer dúvida, a sua inscrição e até a próxima.